Salve, salve molequeada do Youtube, Patriota Game na área de novo, trazendo aqui mais uma criatura mítica de Assassin's Creed Odyssey. Dessa vez estamos lutando aqui contra o Leão de Nemeia. Cara, pensa num bicho grande, pensa num bicho bravo, é esse leão aí. A luta contra ele só ficou mais fácil porque eu cheguei meio que no stealth ali e matei os leões menores que estavam em volta dele. E as onças ali e tal, não sei nem se é onça, mas sugere ser. E aí eu desci pra batalhar com o leão. Esse leão aí eu batalhei com ele no nível 22, se vocês repararem eu não tô usando espada, cara. Eu tô usando uma espécie de um bastão de beisebol, não, uma porra de um porrete ali cheio de espinho na ponta, porque era arma pesada que eu tinha de melhor ali pra tirar maior dano dele. Por quê? Ao lutar com ele usando espada, eu tirava muito pouco dano dele e eu percebi que ele recuperava o life dele com certa frequência. Então assim, os danos que eu tirava eram menor do que a capacidade dele de regeneração. Ele regenera a vida dele ali de uma maneira muito maior do que aquilo que eu tirava. E fazia isso com frequência no decorrer do jogo. Então pra ter uma evolução de combate eu tive que trocar a arma leve pra uma arma pesada. Eu não sei se mais alguém adotou essa estratégia, eu adotei e deu certo. O vídeo ficou grande, em razão de eu demorar um tempinho pra perceber essa necessidade de usar uma arma pesada. E também pelo fato dele estar se recuperando ali constantemente. Então eu resolvi gravar aqui os 5 minutinhos finais da minha luta contra ele. Demorou bastante, foi uma luta bem tensa. Vocês vão perceber que em alguns momentos eu quase cheguei a falecer, né? Só que paciência e tempo é o que o jogo pede pra você atacar na hora certa. E cara, foi bem legal esse leão. Embora ele estivesse no nível 22, o javali deu mais trabalho, por incrível que pareça. O leão foi de boa, sabe? Pegar esse leão e executar ele aí foi bem tranquilo. Ainda faltam outras criaturas míticas aí a serem vencidas no decorrer do jogo. E conforme eu for fazendo lá a luta contra elas, eu vou estar postando aqui. Espero que o pessoal agrade aí uma parte do jogo que chama a atenção, assim, um diferencial do jogo, né? Porque o jogo perece. E cara, tem gostado bastante aí. Então moçada, fica aí com o finalzinho da luta aí, né? Quem gostar no finalzinho lá, assistir até o finalzinho aí, porra, deixa um likezinho no canal aí, pra fortalecer. E um abraço a todos aí, valeu, falou, fui, tchau! E aí E aí Tchau. 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 Tchau.